Para começar este programa, minhas meninas, briga da família Medina, que vem ganhando sempre novos capítulos. Verdade. A gente acompanha já esse desenrolar da vida deles ali, que é porrada para um lado, porrada para o outro, a mãe de um lado, a nora do outro. E o problema, o problema entre o Gabriel e a mãe dele... Eu gostei dessa. Pois é, parece que é algo bem mais sério mesmo. Na semana passada a gente comentou a respeito do fechamento do Instituto Medina, porém parece que a mãe dele tentou vender o Instituto, é isso, antes de fechar? Exatamente. E aí cai por terra a versão que a gente deu na semana passada, que era a versão da Simone, aliás, a gente está vivendo de versões, porque toda hora sai uma atualização. O negócio está tão feio, gente, a briga é tão grande. Hoje tem tanta briga nesse programa que eu vou até fazer uma promessa aqui. O quê? Hoje vocês podem falar o que vocês quiserem, hoje eu não brigo com ninguém. Oba! Ai, que fofura, gente! Vou começar brigando com o Vinícius. Não, hoje eu vou ficar na paz, estou muito na paz, porque... As tretas já estão ali no somente. Já estão ali, chega. Ela, agora a notícia que se tem é essa, que ela tentou vender o Instituto, e que a decisão de acabar com o Instituto foi dela e não do Gabriel Medina. Ela tinha jogado a culpa nele, mas é dela. Ela falou que ela não podia fazer isso, né? Ela joga a culpa nele, aí ele joga a culpa nela, amigos ali, pessoas do relacionamento da família dizem que a culpa é dela, que foi ela quem quis acabar com o Instituto. E aí as palavras usadas, inclusive, são de soberba, dizendo que ela é muito soberba, que ela maltratava os funcionários, que ninguém suportava ela, que a única razão dela ser tolerada é porque ela era mãe do Medina e deles as pessoas gostavam muito. Era casca grossa a mulher, então, né? É, então a decisão de fechar o projeto foi dela, o projeto estava no nome dela, não no nome dele. E essa história que ela falou que ela não tinha ali poder para poder fechar um Instituto com o nome dele, cai por terra. Cai por terra, exatamente. E aí surge um novo capítulo que é de um acordo, tentando selar a paz. Pois é, esse acordo, Vasti... É, tinha o final de casamento, o acordo? Ah, então, a notícia que chega, a atualização que chega sobre essa rixa e essa disputa entre mãe e filho é que a mãe do Medina chegou a pedir uma quantia milionária para o surfista. É, é, que mãe! Mas aí, tudo isso para quê? Para selar essa paz? Para o quê? Não te procuro mais? Tipo assim? Tipo isso, fontes ligadas à família garantem que esse acordo foi feito, foi firmado, não nos termos que a Simone inicialmente pediu, mas isso aconteceu. Por isso o Instituto no nome dela, porque dentre esse acordo eles dividiram algumas coisas, alguns imóveis. Esse é um dos que ficou sob responsabilidade dela, que foi registrado mesmo no nome dela. E aí, ela pediu... Sabe quanto que ela pediu? Quanto? Para ficar quietinho? Hã? Mãe, hein? A mãe. A mãe. Aham. É. Não é ex, nada. 10 milhões. Oi? 10? Não, não é divórcio, não. 10 milhões? 10 milhões para selar a paz. É lindo, mãe! 10 milhões ela pediu. Eu não tinha agenciado a carreira dele, não é? É, ela tinha agenciado. Então ela deve saber o tanto que o bichinho tem. Com certeza. Sabe o que estranha um pouquinho também, além desse pedido da mãe para o filho, por mais que ela agenciava a carreira e tal, mas o Medina, ele recorre até a Bolsa Auxílio de Esporte. Eu lembro disso, de 14 mil, né? É, ele recorre. E geralmente essa Bolsa são para os esportistas que não têm condições. Ok que pode existir ali um vácuo, uma brecha para ele poder, né? Óbvio que deve existir, mas por que ele pega e faz uma solicitação dessa se ele tem um patrimônio, se ele tem patrocínios tão grandes assim, né? Ó o menino levantando a coelha de novo. Levantando outro BO já, tá vendo? Outro BO, porque aqui na família Medina é BO atrás BO. É problema puxando problema. A gente achou já estranho isso daí. Foi verdade. E aí agora parece que não, ela quer 10 milhões. Quer dizer que ele tem um patrimônio milionário. Ele tem... Por que que não deixa esse dinheiro para esportistas, surfistas, inclusive, que estão ali começando, que precisam disso? Concordo. Ele foi para as Maldivas, né? Bem na mesma época, é verdade. Bem na mesma época, então, não sei, não só ir para as Maldivas, ele pode ir, mas, poxa, ele tem condições. Para a mãe, que era agente dele, pedir esse ressarcimento, esse encerramento contratual aí, é porque ele tem um caixa para isso. Concordo. E o acordo não foi revelado, né? As fontes aí não souberam informar exatamente qual que foi o valor fechado. Ela pediu 10 milhões e ele fechou, sim, um acordo milionário com ela, mas a gente não sabe de quanto que ficou aí. E aí também houve partilha dos bens, de imóveis e de outras coisas da família. Há um racha muito grande na família. Os dois filhos, né? Os dois meninos, que já são maiores e tal, eles não têm contato mais com a mãe. E a única que está vivendo sobre os cuidados da mãe é a Sofia, a filha mais nova. Ela chegou a fazer um post na época, né, que esse escândalo todo aconteceu, dizendo que as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, deixando a gente mais curioso ainda para saber os bastidores ali dessa briga familiar, né? Mas não para só por aí, porque uma coisa também que tem repercutido bastante é que não foi somente a história com o Gabriel Medina, com a Nora, com os outros irmãos. A mãe do Gabriel Medina teria expulsado a própria mãe dela. Mas é o quê? A avó do Gabriel. Dona Aurora. Teria expulsado de casa no meio da pandemia, é isso? Exatamente. A dona Aurora tem 78 anos. E a Simone acredita que ela estivesse falando mal dela por telefone. Talvez verdades. Mal ou verdades? É, ou só falando, só comentando, enfim. E ela surtou com isso, ao achar que a mãe estava falando mal dela. E aí ela expulsou a mãe de casa. A mãe foi morar com a tia. A tia, agora olha isso que interessante, a tia irmã gêmea da Simone. Olha! É a Raquel e a Rutinha! Exatamente, Judite! É a versão oficial, a versão real, da vida real. Tá vendo que essas coisas acontecem? E as pessoas lá em Maresias, eles comentam mesmo que é a gêmea boa e a gêmea mágica. Olha, eu tô falando! Olha, e o pessoal de casa, o pessoal de casa tá mandando mensagem aqui, o João Alfredo, ó, essa família do Medina é bastante complicada, credo. Credo, credo mesmo. A Maria Badia, podemos, poderia fazer uma edição de A Fazenda com a família Medina, imagina as gêmeas. É, dava mesmo. Não, tinha que ser aquele da ilha, da praia. É, fica mais a cara deles, né? Não, eles não estão conseguindo viver sob o mesmo teto, ia ser bem complicado, né? Luiz Carlos falou uma verdade, ó. Com uma família dessas, nem precisa de inimigos. É isso aí. É verdade. Ó, diz que a Dona Aurora foi expulsa e que a Simone nem demonstrou arrependimento depois, nada. Tô falando, é Raquel. Ela, ela é a gêmea má, né? Ela só ligou pra Dona Aurora no dia do aniversário, né? Como se nada tivesse acontecido, ligou pra dar feliz aniversário e tal. E ficou por isso mesmo. A tia vive bem, mas também não é uma pessoa de grandes posses, mas abrigou a Dona Aurora, a avó, e elas têm vivido juntas, então, e compartilhado ali. Aquela música, essa família é muito unida. Não, não é o caso, não é o caso. Mas sempre tem uma luz no túnel. No fim do túnel ali, sempre rola uma luzinha. E já, já, a gente vai mostrar, né, Vasti? A luz no fim do túnel. É porque teve um pedido de desculpas que o Medina fez pra família. No meio desse turbilhão todo aí, o Medina resolveu, olha, selar talvez um momento de paz, levantar uma bandeirinha branca. A Vasti já vai mostrar pra gente o que que ele falou, afinal de contas. Basta saber se é ele que é da guerra, né? A gente tá aqui na Hora da Venenosa contando as atualizações dessa treta da família Medina que toda semana tem algum fato novo. E parece que cada vez esse barraco fica pior ainda. Fica. E essas histórias das brigas... Parece que tá querendo chegar ao fim ali, né, ó. Essas brigas, esses atritos. O Medina, segundo consta, ele resolveu dar o primeiro passo. É, mas não é exatamente acabando com a briga. Porque a briga é com a mãe, né? Mas ele resolveu pedir desculpa pro restante da família. Então, pras pessoas que acabaram sendo empurradas por essa confusão, pras pessoas que tão tendo que conviver e lidar ali com esse desarranjo familiar. Então, ele resolveu procurar todos os parentes, um por um, sentar, conversar, explicar o que tá acontecendo e tal. E pedir perdão pra eles, né, por essa situação, por isso ter chegado a esse ponto. É uma atitude bonita. Uma atitude bonita. Sentar e conversar, fala, sério, a gente não faz mais isso. É bonita, né? Algo novo. É. É algo assim, inédito ali, principalmente numa família cheia. Mas não vai acabar com a briga, né? Porque os protagonistas aí, eles não estão envolvidos nesse pedido de desculpa, não é? Entre o Gabriel e a Simone. Mas respinga, né, Vastiga? Mas respinga, pode ajudar. É o primeiro passo, ajuda, né? É.